Música Led Zeppelin Isso é música de verdade Mas tá louco Vou parar de tocar antes que a WMG me meta um processo E mate minha família Saí do Modern Warfare 2 Estou em busca de batalhas menos modernas Opa Um Ghost Camperando Porque é que eu não me surpreendo Engraçado Nesse lugar todos tem uma atração natural por esse prédio Minha missão hoje será tirar o lixo para fora Campers, me aguardem Ha 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 Eu vi um carinha ali no canto Mas ele deve estar longe do controle Não vou matar ele Mentira, na verdade eu nem vi ele KKK Aff, isso não foi o bastante Então engole um pouco de Syntex Vejam que elegante Minha comando Pintura verde para atrair sorte Que coisa gay Droga Um mosquito me picou aqui Quer camperar? Campera essa bomba então o seu noob Uau Ele escapou da granada like a boss Mas tomou bala Rê 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 Peraí, deixa eu fazer um crossover aqui Deita aí campeão Errei o outro Pois bem, deixa eu fincar essa parada aqui para pegar um futuro camper O maluco que soltou o spyplane aparentemente trabalha na Volkswagen Brasil Eu estou ficando enjoado do emblema de Super Mario Bros do Guilherme Acho que vou refazer e desenhar uma swastika Ou uma imagem de punheteiro para ele ser banido Eu detesto assistir a um assist É como cozinhar o miojo E seu irmão comer Cadê os noobes? Opa, aqui tem um Deita aí Nesse momento todos devem estar no prédio central Foi como pensei Deixa eu lançar um estupefaça aqui para desativar a mina E invadir esse recinto like a boss Quer package? Você quer package? Opa O vendedor da Volkswagen me deitou Não compro mais carros de lá Agora, vou chamar aqueles inúteis no helicóptero Quero quer package Mas não ousem me dar um spyplane Mudei o killstreak para quer package Pois estou enjoado de spyplane Ah não Tudo bem Vou deixar aquele spyplane para algum mendigo noob Que não consegue matar 3 bonecos sem morrer Assim eu chego no Hardline Pro E então nunca mais vou tirar a porra do spyplane de uma caixa A não ser que a caixa vire um spyplane Aí eu ficarei bravo Aquele camper deve estar com o analógico esquerdo estragado Ele não sai daquele canto Minha vez Vamos ver se uma granada move ele Opa, um mendigo pegou minha caixa Isso aí campeão E você, para de fazer barulho com essa famaz Pelo jeito, os irmão aí pegou o prédio pra gente É nóis que voa bruxão Olha ali, acho que o analógico voltou a funcionar E sem segunda chance pra ti Campers não tem duas cham- Filho da puta Vou chamar o helicóptero de novo E aí deles se me derem um spyplane de novo Hora de camperar Para cuidar do patrimônio Haters gonna hate Uau Blackburn singing in the dead of night Take this broken wind Say long to fly All your life You are only waiting for this moment To rise Quem conhece Beatles, entendeu o trocadilho? Agora sim eu estou fodido As gravadoras vão arrancar meu couro Peguei dois coelhos com um estupefaça O que vocês podem fazer quando eu tenho o Blackburn no ar? Os noobs já estão indo para o prédio de novo Quando eu estou com o radar do Shunk Norris Não tem totó pra vocês Algum retardado jogou todos os morteiros num só lugar Valeu campeão Hora de tirar o lixo para fora Sai, 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 sai Ora, então aqui é o cantinho da reunião Então venha para cá me pegar Ha, ha O noob mordeu a isca Caiu na rede e a peixe Filho de uma coelha devassa Vou te caçar até as profundezas do inferno Motherfucker Agora estão todos juntinhos no prédio Fire in the hole Tomou tem sex E esse noob aí? Coitado, está com o analógico estragado Não adianta fugir O que? Como ousa sujar o nome do Rio Grande do Sul? Você devia ser exilado Acho que a Regina Cazé está gravando um programa ali no prédio Vou invadir essa bodega pela vigésima vez O vendedor da VW está se puxando Seu abobado Não muda meu care package Pensando bem Valeu aí mestre Hora de mostrar para o vendedor da VW Como se dirige um carro lá e caboz Poupei o soldado ali Vrum 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 Quero pegar esses campers Agora sim eu te pego Aff O analógico do noob deixou ele na mão de novo Algo tem que ser feito para este coitado Vou matar ele para pelo menos ajudá-lo a se movimentar Peguei o amigo dele Mas solidariedade nunca é demais Seja livre, amigo Tá, 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 tá Quem é que está fazendo barulho aí? Ah é tu Deita aí Inimigo à pista Tango atingido Você, 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 você quer Quer package Opa, espere aí Deixa eu reviver este colega abatido Aí amigão Tome um pouco de chá A disputa pelo prédio tá acirrada Agora vou jogar sério Vou dedetizar o prédio todo Tony Montana Style Diga olá para o meu amiguinho Ha Eu te vi aí dentro o Championship Agora quem manda nesse cafofo sou eu Quem tentar entrar vai levar bala Acho que esse prédio danifica o analógico desse noob Que esta luz ilumine seu caminho Cortina bang pra ti Minha centre tá trabalhando ali Ela é mais leal que todo o meu time junto Tiro através da cadeira like a boss Pode isso Pode isso, Arnaldo Deixa eu enterrar a mina Saco Enterrar a mina Sou foda Necas de pitibibas DJ, toca aí um blackbird E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto